Oi pessoal, eu sou o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o Foco é Saúde e Emagrecimento, aqui falamos sobre emagrecimento saudável e eficaz. Falamos sobre técnicas para melhorar sua saúde, para você ter mais longevidade. Isso mesmo, viver mais e com mais disposição. Muita energia você no controle total do seu corpo e da sua saúde. E aqui você encontra informações sólidas sobre nutrição. Resultado de pesquisas e entrevistas diárias com os melhores especialistas do mundo na área de nutrição e anti-envelhecimento. E o episódio de hoje é sobre cogumelos. Cogumelos são excelentes alimentos, extratos de cogumelos, que são um dos melhores suplementos naturais que existem. Como você vai incluir cogumelos ou extratos de cogumelos para fortalecer seu sistema imune e alcançar um estado de saúde e longevidade superior junto a outras práticas de vida. Também vou falar sobre a pílula anti-envelhecimento mais fácil e mais prática do mundo. Acertou! A luz vermelha e infravermelha. Como a terapia da luz vermelha e infravermelha está dominando os Estados Unidos e como você pode se beneficiar dessa incrível maravilha do anti-envelhecimento. Este vai ser um episódio fenomenal, muito rico em informações, super valiosas para você carregar para o resto da sua vida. Escute até o final que você vai entender exatamente quais cogumelos e quais extratos de cogumelos você pode incluir na sua rotina. O objetivo do meu canal Caio Fleury YouTube é você ter acesso às melhores entrevistas para melhorar a sua saúde e saúde é mais importante de dinheiro. Com certeza você não está investindo o suficiente na sua saúde e por isso que eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Então escute bastante porque esse vai ser um episódio duplo, mais longo do que normal e portanto mais valioso. Hoje é sexta-feira para mim e eu estou super animado, já que é uma véspera de feriado. Mas acima de tudo eu estou feliz não é porque é feriado, já que eu gosto de todos os dias, independente de ser feriado ou não. Mas eu particularmente estou feliz porque as ondas vão estar gigantes nesse feriado, altas ondas. Como vocês podem saber, para mim quanto maior e mais perfeito o mar, melhor. E a previsão é de realmente um mar grande, a previsão é de 3 metros. Quando a gente fala de 3 metros a gente conta por trás da onda na verdade. A face da onda deve ter uns 5 metros ou mais. Por isso, amanhã de manhã eu acordo cedo para pegar a estrada e ir para Marisias, no litoral norte de São Paulo. Vai ser um feriado intenso e mal posso esperar. Agora, o que eu vou levar para a praia são cogumelos. Mas não são cogumelos alucinógenos não. Não é chá de cogumelo, que essas coisas não são comigo não. São cogumelos medicinais. O que são cogumelos medicinais? Cogumelos e suplementos de extrato de cogumelos são fungos, bem conhecidos por possuírem propriedades imunomoduladoras incríveis. Incríveis para fortalecer seu sistema imune, resumindo, bem como alguns deles, tipo corcepts, que é uma espécie de cogumelo, é bem conhecido por sua capacidade de melhorar o desempenho atlético. Estudos mostram que o consumo de alto de corcepts em uma base diária pode ajudar com a ativação do tecido pulmonar e a produção de VO2 máximo, aumenta o VO2 máximo. Deste modo, aumentando a performance atlética. Estudos, inclusive, mostram uma melhora da função cerebral com muitos extratos de cogumelo, aumentando a BDNF, que é a criação de novas conexões neurais, a chamada neurogênese. Logo, de um modo, um tanto semelhante à dieta cetogênica e aos exercícios, os cogumelos conseguem aumentar sua função cognitiva, melhorar sua função cognitiva. Os cogumelos são realmente incríveis, pessoal. Seus extratos são uma forma prática e eficaz de incluí-los no dia a dia. É maravilhoso. Só que, como alguns de vocês já devem saber, nem tudo é uma maravilha no mundo dos suplementos. Há muitos suplementos inferiores e a enganação em termos de quantidade que o produto possui é muito comum. Por isso, é importante conhecer as marcas boas para cada tipo de suplemento que você deve obter e por isso eu estou aqui, para te mostrar o caminho. E vale ressaltar, eu não ganho dinheiro vendendo suplementos, então meu canal do YouTube é um canal para informar, empoderar os ouvintes, ou seja, transmitir poder para vocês. Meu canal, o Caio Fleury Low Carb, também é patrocinado pelo Coach Emagrecimento, vale lembrar, serviço de emagrecimento personalizado, para te ajudar a emagrecer e melhorar a sua saúde, como em nenhum outro serviço. Coaching é um acompanhamento diário para refinar seus hábitos alimentares e práticas de saúde, como dieta, suplemento, exercícios e biohacks, que você não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil, sinceramente. Portanto, entre contato no 011-975-338-525 ou clique no link da descrição desse vídeo ou do meu blog. Repetindo, 011-975-338-525. Os cogumelos são pouco valorizados no Brasil. Mas na China e em outros países orientais, é um dos alimentos mais valorizados, tanto é que o símbolo de longevidade na China é cogumelo, um doce, um doce símbolo de longevidade. E eles têm alguns símbolos de longevidade muito comuns por lá. Curiosamente, o veado e seus chifres. Não é o veado do tipo homossexual, mas o veado animal mesmo. E o cogumelo, Heishi, é um dos seus principais símbolos de longevidade. Mas como eu havia dito, o mercado de suplementos pode ser muito traiçoeiro. Já que não é regulamentado como indústria farmacêutica, então você realmente deve conhecer bem as marcas dos produtos que você está comprando. Alguns suplementos você precisa confiar mais na marca, pois os ingredientes são mais específicos. Já outros são improváveis de estarem errados os rótulos, como por exemplo as vitaminas e os minerais, por exemplo. Então alguns de vocês precisam ficar mais ligados nas marcas. E no caso dos suplementos de cogumelo, não é diferente. Embora os Estados Unidos tenham um mercado bilionário de suplementos, sendo o melhor do mundo em muitos aspectos, a China ainda possui um dos melhores suplementos. Então em casos, como o caso dos cogumelos de alta qualidade, os melhores pesquisadores americanos estão importando da China muitos deles. Nesse caso, os produtores dos Estados Unidos arranjaram uma forma de baratear o produto, produzindo eles a partir de grãos, o que deixa o produto mais rico em carboidrato e muito inferior. Em termos de nutrientes, fica muito inferior e acaba se tornando um alimento que não tem as propriedades medicinais do cogumelo. Por isso que os pesquisadores estão importando da China. Portanto, a diferença entre os diferentes extratos de cogumelos é bastante perceptível e palatável. E bastante significativa. Então, um extrato de cogumelo é diferente do outro. E o cogumelo medicinal tem benefícios diferentes dependendo de como eles são cultivados, como são obtidos e o método de produção. Eu gosto de cogumelos pelo seu sabor. Eu adoro cogumelos. Eu tento comer cogumelos pelo menos duas a três vezes por semana. E eu gosto de todos eles, incluindo shimeji, shiitake. Eles têm um sabor incrível. E a coisa legal sobre os cogumelos é que você pode colocá-los em qualquer prato. Você pode refogá-los, você pode colocá-los nos ovos, você pode usá-los de muitas maneiras diferentes. E eles são realmente alimentos excelentes. Baixos em carboidratos, ricos em nutrientes que modulam seu sistema imune. Alguns pesquisadores até acreditam que os cogumelos contribuíram para a evolução do ser humano. Que o ser humano explorou muitos cogumelos ao longo da sua evolução. E eles, portanto, coevoluíram ao longo dos cogumelos, em vários climas e em vários momentos diferentes da história. Não é um alimento rico em calorias, mas são fugos que possuem propriedades imunomoduladoras e alucinógicas. Vocês já ouviram falar do chá de cogumelo. Que te dá um barato. Mas não é esse tipo de cogumelo que eu estou falando, embora tenha essas propriedades. Mas esse não é o meu interesse. Embora muitas pessoas estejam experimentando com microdoses desses alucinólogos nos Estados Unidos. Muitos pesquisadores estão utilizando em momentos de criatividade, cerimônias. E para aumentar a percepção dos sentidos. Como visão, audição. Como, inclusive, muitas populações indígenas usaram para aguçar os sentidos entre as caças. Como você pode utilizar os cogumelos, então? Os extratos de cogumelos. Você pode simplesmente tomar uma água com gotas e extratos. Ou colocar no café. Como o cogumelo reiche, que é um dos melhores, também conhecido como erva de Deus. Cogumelo da imortalidade. Cogumelo da longevidade. Você pode colocar esses cogumelos. E o cordycepts. Que melhora a performance nos exercícios também. Além de possuir outros benefícios. Eu vou falar para vocês os melhores suplementos para vocês comprarem. Que são ricos nas propriedades medicinais dos cogumelos. E, novamente, diferente de muitos suplementos atuais de cogumelos que foram criados a partir de grãos. Por isso, não possui quantidades suficientes de propriedades medicinais. Como a beta-glucan. Os beta-glucan. Então, se você for comprar no Brasil, tenha certeza de que tem mais de 15% de beta-glucan no roto. Tem jeito, pessoal. Vocês tem que ler o roto. Que você pode até mesmo experimentar. E você pode até mesmo experimentar eles. Para saber se eles foram criados a partir de grãos, realmente. Se tiver gosto de amido, é de baixa qualidade. Se tiver gosto amargo, provavelmente é de boa qualidade. Mas veja, no roto você tem mais de 15% de beta-glucan. O meu, que eu compro, é a marca Real Mushrooms. Que não entrega no Brasil, por sinal. Você pode comprar pela Amazon. Mas eu pego nos Estados Unidos todo ano. Quando eu compro algumas mercadorias da Amazon que não entregam no Brasil. E se você não puder viajar para os Estados Unidos. E comprar os melhores suplementos do mundo. Daí você pode comprar no Brasil. E garantir que tenha mais de 15% de beta-glucan. Se você comprar pelo site iHerb. E olhar o roto. A marca For Sigmatic. É uma marca muito boa que entrega no Brasil. E chega em umas 2, 3 semanas. Você encontra no iHerb. No site iHerb. E Herb. Traduzindo para português. Eu vou colocar no link do iHerb no meu blog. Na descrição do vídeo também. Para vocês comprarem. Os melhores são. Como eu falei. Chaga. Cordyceps. E Lion's Man. Em português é cogumelo de juba de leão. O Lion's Man. Repetindo. Chaga. E Cordyceps. Cordyceps melhora a performance atlética. Entre os benefícios que ele possui. Cordyceps. Lion's Man. Que é o cogumelo de juba de leão. Essas marcas que eu passei para vocês. For Sigmatic. E Real Mushrooms. São as melhores. Porque não possuem carboidratos. Ou seja. São carboidratos. São cogumelos. De verdade. Quando cientistas analisaram mais de 100 amostras de suplementos. Nos locais diferentes dos Estados Unidos. De criação de cogumelos. Para a produção de suplementos. Eles descobriram o que? Eles descobriram que havia muito grãos nesses suplementos. Eles foram produzidos a partir de grãos. Logo. Possuíam muito mais carboidrato. Não havia matéria fúngica verdadeira. O fungo verdadeiro original não estava presente. E aqui está o problema. O problema é que se você for mesmo no mercado dos Estados Unidos. Esses são cogumelos que são feitos a partir de grãos. São cogumelos falsos. São chamados erroneamente cogumelos. É uma enganação. O verdadeiro cogumelo cresce em árvores. E portanto na madeira também. Chaga cresce naturalmente uma árvore. Reixe cresce naturalmente na madeira. Então muitos desses cogumelos crescem naturalmente na madeira. Então você tem que prestar atenção. Para não comprar cogumelos falsos. Produzidos em grãos. Muito simples. Tem que ter zero de carboidrato no rótulo. E mais de 15% de beta-glucan. Não tem jeito pessoal. Vocês tem que aprender a ler rótulo. Enquanto não aprender a ler os rótulos. Vocês vão ser enganados. Em todos os produtos que vocês compram. Em todos os aspectos. Você acha que o produto é bom. Mas é ruim. Vai achar que tem bastante quantidade. Mas tem pouco. Vai achar que toma suplementos bons. Porque alguma anéia diz que é. Mas está tomando suplemento ruim. O marketing venceu. Então você tem que ir além do marketing. Você tem que ler o rótulo. Está mostrando na frente do produto. Desenho. Pode estar dizendo tudo. Não importa. Você tem que ler o rótulo. Por isso. Também você pode fazer o coach emagrecimento. Para saber selecionar os melhores suplementos do mundo. Pode me adicionar aí. Por isso. Também. Se você quiser fazer o coach emagrecimento. Para selecionar os melhores suplementos do mundo. Pode me adicionar no WhatsApp. No. O 119753338525. O 119753338525. Assim você vai conseguir comprar os verdadeiros suplementos. Suas melhores marcas. E vai aprender com quem está estudando e aprendendo diariamente com os melhores especialistas do mundo. Então também aproveite para seguir meu canal aí. Clica no link da descrição desse vídeo. Clica aí para seguir meu canal. Então quando os cientistas americanos testaram essas 100 amostras diferentes de cogumelos. Eles observaram que esses falsos cogumelos não possuem muitos componentes originais dos cogumelos de verdade. Eram adulterados. O ácido betulínico. Que é um dos triterpenos. Não estava presente em quantidades suficientes. E o outro que é o inotodiol. Que é o mais importante ainda. Não estava presente também. Sem contar que o beta-glucan. Que eu falei antes. Não estava em quantidades adequadas. Estava em quantidades muito inferiores. Você não pode ter inotodiol. A menos que tenha os precursores. Então quando eles testaram os cogumelos de grãos. Os grãos não são substratos naturais. Não tem precursores. A madeira tem todos os precursores. Então quando testaram os cogumelos. O reishi. Quando testaram o chaga. Criados a partir dos grãos. Ao invés de madeira. Não havia triterpenos. Não havia triterpenos nele. Não tinha nada. Nada. O reishi da madeira. Pode ter triterpenos. De 4 a 12%. Mas nesse reishi de grãos. Não tem triterpenos. São cogumelos falsos. Agora estamos entrando na segunda parte do capítulo de hoje. Que é sobre algo incrível. Uma das principais e mais fáceis coisas. Que você pode fazer para melhorar a saúde. Acertou. A luz infravermelha. A fotobiomodulação. Que é fenomenal. É uma pílula da longevidade. E eu era cético antes de ler vários estudos e livros e entrevistas. Com os melhores pesquisadores do mundo sobre o tema. Os fundadores da Juve Light. A empresa. O livro The Red Light Therapy. Autor. Ari Witten. É o melhor que existe em um momento. É um livro muito técnico e muito científico. E por isso fenomenal. Eu estou te falando. Essa terapia é muito eficaz. Muito fácil de fazer. Tem muita ciência por trás. É a chave que falta para você alcançar a sua perda de gordura. Talvez seja. Ante envelhecimento e metas de saúde. E se tudo isso fosse alcançável em algo ridiculamente fácil? Claro. Todo mundo sabe sobre a importância da vitamina D. Da luz solar. Dos raios UV. Mas poucos estão cientes do que há por trás da luz. Que pode ser tão vital para a nossa saúde. A luz vermelha e infravermelha de curta distância. Também conhecida como fotobiomodulação. Acha que tudo isso é moda? Pense de novo. Acredite ou não. Existem agora mais de 3 mil estudos científicos revisados por especialistas. Que mostraram incríveis benefícios para a saúde e anti-envelhecimento da terapia com luz vermelha. E terapia com luz infravermelha. Provando que elas tem implicações muito favoráveis para o anti-envelhecimento e para diversas condições de saúde. As mulheres vão gostar realmente. Mas os homens podem gostar também. Eu gosto muito. O que essa terapia faz pessoal? Traz o envelhecimento da pele. Rugas. Cura celulite. Substancialmente. Queima gordura localizada. Estudos mostram que quase o dobro é perdido de peso do que dietas tradicionais com exercícios. Quase o dobro. Então reduz a inflamação crônica, artrite e artrose. Além de reduzir muito o peso a gordura localizada. Queima gordura localizada. Estudos mostram que queima quase o dobro que dietas tradicionais. Com exercícios. É muito eficiente na queima de gordura localizada. Reduz a inflamação crônica, artrite e artrose. Combate o dano oxidativo que impulsiona o envelhecimento. Fortalece as mitocôndrias. Aumenta a força e a resistência muscular. Então atletas e pessoas que querem ganhar músculo na academia. Atletas de elite usam bastante no exterior. Porque ajuda a diminuir a dor. Também para quem tem dor de cabeça. Problemas de ansiedade. E algo interessante para os homens. Combate a perda de cabelo. Isso mesmo. Os médicos usam para fazer o cabelo crescer. Os médicos especialistas que fazem implante. Tudo. Usam a luz infravermelha para fazer o cabelo crescer. É muito eficaz. Mas é eficaz em locais que ainda há cabelo. Então previne a perda de cabelo. Ele faz o cabelo crescer em locais que possuem cabelo. A parte que já está totalmente careca. Não adianta que é só com implante. Então proporciona também exiliência ao estresse. A nível celular. Acelera a cicatrização de feridas. Lesões. E muitos estudam o efeito da luz infravermelha. E muitos deles mostram que a cicatrização. Aumenta em um tempo de 50% mais rápido. Aliás 25% mais rápido. 25% mais rápido. Combate algumas condições autoimunes. Melhora a saúde hormonal. Porque aumenta significativamente a testosterona. Quando utilizada nos testículos. Melhora a função cerebral. E o humor. Reduz a fadiga. Melhora os níveis de energia. Então como vocês podem ver pessoal. Tem uma série de implicações clínicas. Para tratamento de doenças. Para antivelecimento. Para terapia antivelecimento. Para o cabelo crescer. Para o músculo recuperar. Para os órgãos ficarem mais vitalizados. Quer mais o que pessoal? O que mais que você quer? E você não precisa fazer dieta. Você não precisa de restrições. Você não precisa de força de vontade. Nada. É só apontar o aparelho. Cheio de luzes. Na sua direção. Por 10 minutos ao dia. Ou 10 minutos no dia sem dia não. Que coisa mais fácil. Então eu vou falar para vocês. Há poucas coisas. Que reduzem gordura localizada. Como fazer essa terapia infravermelha. Antes das sessões de exercícios. Antes das sessões de exercícios. Principalmente. Treino intervalado. E musculação. Como eu sempre falo. Nada supera isso. A não ser. Jejum. E você junta tudo isso pessoal. Você vai emagrecer como você nunca viu antes. Então pode me adicionar aí. Para fazer o coach emagrecimento. Me adiciona no WhatsApp. No 011-975-338-525. Eu estou cansado de ver pessoas reclamando de peso. Essas pessoas não tem a mínima ideia. Da transformação que elas podem vivenciar. Com essas práticas. É uma transformação total. Muito fácil. Muito tranquilamente. Me adiciona aí no WhatsApp. Se você estiver pensando que. Ah. Você é um preguiçoso. Você não tem força de vontade. Daí nem me adiciona. Eu não quero te ver. Não quero conversar com você. Agora você está pensando. Nossa. Isso é realmente interessante. Quero que você me ajude. A conseguir emagrecer. Realmente. Eu acho que você pode me ajudar. E eu digo que você pode emagrecer tranquilamente. Com organização. Daí você pode me adicionar no WhatsApp. No 011-975-338-525. Hoje. Eu vou te passar informações incríveis. Sobre a terapia luz vermelha. Infravermelha. Mas ainda não vou passar tudo o que eu tenho para passar. Porque não vou ter tempo de falar tudo isso. Mas eu vou falar as principais informações que você precisa saber. O mais básico. Então eu vou te passar as melhores marcas. Os melhores modelos. As melhores posições para usar. Ou seja. As partes do corpo. E como você vai adquirir esse separelho de última geração. A luz vermelha. E infravermelha de curta geração. São luzes diferentes. Fazem parte do espectro eletromagnético. E mais especificamente. Parte do espectro de ondas. De luzes. Que são emitidas pelo Sol. Mais especificamente. Fazem parte do espectro de luz emitida pelo Sol. Também pela luz. E a luz do fogo. Esses comprimentos de onda. De luz. São bioativos em humanos. Significa que esses tipos de luz. Literalmente. Afetam a função das nossas células. Isso significa que esse tipo de luz. Literalmente. Afeta a função das nossas células. É incrível. O efeito que elas têm nas nossas células. Então. O que é esse tipo de espectro eletromagnético. E espectro de luz. O que é isso? Vamos dar uma olhada. No espectro eletromagnético. Para que eu possa mostrar a vocês. Mais claramente. Sobre o que eu estou falando. Espectro de luz visível. Terapia de luz vermelha. Então a luz vermelha. Você pode enxergar. A luz enfermelha. Você não pode enxergar. As ondas eletromagnéticas. Varia de 0,0001 nanômetro. E a nanômetro. Porque os raios de gama. E raios X. São ondas muito pequenas. Então as ondas eletromagnéticas. Varia de 0,0001 nanômetro. Até centímetros e metros. Que são ondas de rádios e radar. Então uma parte desse espectro. De aproximadamente 400 nanômetros. A 700 Nm. É visível ao olho humano. E esse é o espectro de luz vermelha. De luz vermelha aliás. Na extremidade mais alta do espectro de luz visível. Está a luz vermelha. Que vai de pouco mais de 600 nanômetros. Aproximadamente 700. Acima do espectro de luz visível. Está o infravermelho. De curta distância. Cerca de 700 Nm. A pouco mais de 1.100 Nm. São os comprimentos de ondas vermelhos. Infravermelhos. De curta distância. Que tem esse efeito surpreendente no corpo. Especificamente a maioria das pesquisas. Mostram benefícios da luz vermelha. E do infravermelho. Da infravermelha próxima. Usando comprimentos de ondas. De faixas bem estreitas. De 630 a 680 Nm. E de 800 a 880 Nm. Essas são as melhores faixas. E essas faixas que você encontra. Nos melhores produtos. Falei aí. Vou falar exatamente. Quais são os aparelhos. Que você vai comprar. Para produzir os melhores comprimentos de ondas. Com a melhor potência em watts também. Que é mais de 100 watts. Então eu vou te explicar. Exatamente a posição. E a distância que você deve colocar no corpo. Embora isso já esteja especificado no manual do produto. Os melhores são. As melhores marcas são. Juve Light. Que é o Mini Juve. Já que é suficiente. O Mini Juve é o menor. Não é o portátil. O de mão. Que é o Juve Go. É o Mini Juve. Que é uma placa. A menor de todas. Mas ainda dá para. Ser utilizada em 40% do corpo. Esse é o melhor custo-benefício. Claro. Se você quiser comprar uma placa maior. E pagar mais. Você pode comprar também. A marca Platinum. Bio 300. E Red Rush 360. São marcas excelentes. As melhores do mercado. A faixa de preço. Está em torno de 500 a 600 dólares. Desses aparelhos. Que cobrem 40% ou 50% do corpo. Se você quiser um aparelho maior. Daí vai estar na faixa de 1.000 a 2.000 dólares. E eu vou deixar o link para vocês comprarem. Na descrição do vídeo. Ou no link do meu blog. Então. Só para vocês entenderem. Quanto a maioria dos comprimentos de onda de luz. Tais como a luz UV. Do sol. A luz azul. Verde. Amarela. Essas são incapazes de penetrar no corpo. E permanecem nas camadas da pele. Não penetram. Não chega nem a penetrar. A luz infravermelha. As luz vermelhas. São capazes de alcançar profundamente o corpo humano. Vários centímetros para dentro. São capazes de penetrar diretamente nas células, tecidos, sangue, nervos, cérebro e ossos. Por isso. Que você vai melhorar seus órgãos. Coração, fígado, rim, cérebro, músculo, pele. Vai fazer crescer cabelo. Vai curar atrite, atrose. Vai melhorar bastante. Uma vez. Que essas luzes penetram em tecidos mais profundos. A luz vermelha. E infravermelha de curta distância. Tem incríveis efeitos curativos nas células. Onde podem aumentar a produção de energia. Então aumenta a TP. Aumenta as mitocôndrias. Modula a inflamação. Portanto aliviador. Ajudando as células a regenerarem mais rapidamente. E muito mais. Lembre-se. 25% de redução no tempo de cicatrização de feridos. Próximo capítulo. Eu vou entrar mais profundamente em todas as utilidades clínicas. A luz vermelha e infravermelha. Que são fenomenais. Mas por hoje eu vou finalizar passando essas três melhores marcas. Que eu já passei. Vou repetir. E descrever as posições também. Juve Light. Mini Juve. A marca Platinum Bio. Red Rush 360. Você tem que comprar nos Estados Unidos. Quando você for para lá. Ou você pode comprar no Ebay também. Para enviar no Brasil. Correr o risco de ser taxado. Chegar no Brasil. Quando você é taxado. Você paga o dobro. Eles confiscam o produto. E você tem que pagar o dobro. Exatamente o preço que você pagou. Para poder retirá-lo. Esse aparelho. Custa em torno de 500 dólares. Como eu falei. E vai para mil dólares. Se você tiver que pagar o dobro. É uma vergonha. Realmente o Brasil é uma vergonha. Mas é assim. Então anote nas notas do seu celular. No seu caderno. Na lista de coisas que você tem que comprar. Quando você for para os Estados Unidos. Ou mesmo. Procure aí no Ebay. Eu vou te passar o link. Para você comprar no Ebay também. Corra o risco de ser taxado. Então já espere pagar o dobro do produto. Independente disso. É um produto fenomenal. Que vale muito. Muito a pena. Por todos esses motivos que eu falei. Eu vou passar o link para vocês. Na descrição do vídeo. Junto com as notas. A placa da luz. Deve ser grande. Ela deve ser grande. Para pegar pelo menos 40% do corpo. E no link. Eu botei só os aparelhos. Que tem o tamanho certo. Então. Está tudo certinho para vocês. Pessoal. Já em termos de posição. Você pode usar. Quando você está na mesa. Trabalhando. Você pode usar deitado. No sofá. Ou sentado. São várias posições. A distância de 15 centímetros. É mais usada. Para os tecidos mais profundos. Como os órgãos. O cérebro. E mais de 30 centímetros. É utilizado para a pele. Cabelo. E o músculo. É mais ou menos intermediário. Mas está tudo isso. Na especificação do produto. É muito fácil. Utilizá-lo. Quanto mais longe você está. Mais. Maior a parte. Que você cobre do corpo. Mas também. Por outro lado. Mais tempo. Você precisa ficar. Com o aparelho. A não ser. A não ser. Fazendo a terapia. A não ser. Que seja a pele. Que a pele é mais rápida. Então. O tempo de tratamento. Varia de 3 a 15 minutos por dia. Ou. 3 a 15 minutos. Dia sim. Dia não. O tempo depende da distância. Que você coloca as luzes. E do tecido que está querendo alcançar. Ou seja. Se for a pele. É mais longe. E por menos tempo. 3 a 6 minutos. E mais de 20 centímetros de distância. De 3 a 6 minutos. E a mais de 20 centímetros de distância. No caso da pele. Se for tecido profundo. Como os órgãos de cérebro. Que é um órgão também. Por sinal cérebro. Daí. A 8 a 15 minutos por dia. E mais perto do corpo. Então. A 15 centímetros. Do corpo. E é isso aí pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. E como eu. Também. Desenvolvido um grande interesse. Pelos cogumelos. E a luz infravermelha. No próximo capítulo. Eu pretendo falar mais. Sobre essa terapia. Da fotobiomodulação. Que é um biohack fenomenal. Muito obrigado pessoal. E até a próxima. Oi pessoal. Tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem. Para contar para vocês. Isso mesmo. O coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento. Estão abertas as inscrições. Incluem um período de 15 dias. Ou mais. De acompanhamento. Para você emagrecer. E atingir o peso. Que sempre sonhou. Isso mesmo. Você precisa atingir. Seu potencial máximo. E o coaching vai te ajudar nisso. Portanto. Entre em contato agora. É 011 97533. 8525 011 97533 8525. Repetindo. Você vai perder peso. Com facilidade. Com a low carb. Com a cetogênica. Ou seja. A dieta que for. A dieta paleo. Mais liberal. Mas com certeza. Irá atingir seu objetivo. Então. Não se esqueça. De me mandar uma mensagem. No whatsapp. Agora. Muito obrigado. Abraço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.